Aquele monólogo que você tem, que é de sua própria autonomia, que é de sua própria autonomia, que fala, é o que? É o pobre protestando? É o roceiro. É o roceiro. Um roceiro com voz na garganta que fala. Que quer protestar. É um personagem. É um personagem. É um poema auto-explicativo. As pessoas perceberão. Antônio Vitor. Talvez eu esteja errado, porque eu sempre fui tapado, eu não sei ler, nem escrever. Mas na minha ignorância que nada vê, nada alcança, eu queria compreender. Esses senhores de lorde que para eles tudo pode, que de ninguém sente dó, me explica senhorzinho para esse pequenininho que não sabe nem o ó. Como é que dois humanos, quando cometem um engano, um crime contra um agente, como é que duas pessoas, pausam a mesma canoa, são tratados diferentes? Já no tribunal do júri, e que ninguém esconjure que isso ocorre toda a vida, talvez porque não enxerga, faz a justiça que é cega, dois pesos e duas medidas. Vão lá dois advogados, nas palavras preparado para acusar e defender, e quase sempre coitada, a verdade maltratada vê a mentira vencer. E o resultado que eu vejo, não é o que eu desejo, não é o que me norteia, encontro vergonha nua, vejo o bandido na rua e o inocente na cadeia. E o juiz bate o martelo, tantas vezes vendo o fragelo a um parmo dos olhos seus, cumpre a lei que é tão segura, mas porém lá nas Arturas tem outro juiz, que é Deus. Desculpa doutor, meus modos, se ao senhor eu incomodo com essa minha ignorância, é que essas coisas me amolam e também não tive escola nem nos tempos de criança. E se a lei condena um rico, mais pensativo ainda eu fico, por compreender tão mal, vem da lei outro sintoma, que se ele tem diploma, tem prisão especial. E ainda tem outros mais, Lorde, que não sabe o que é bigode, que compra ou se vende ao rei, e nas leis que eles escrevem, só para eles mesmo serve, a imunidade é lei. E nas leis da impunidade, que corrompe a sociedade, que dizem representar, vão perdendo honra e lisura, vão cavando sepultura para os mais humildes a. No meu pensamento estranho, para esses crimes de tamanho também não sei se é correto, se tem de ter privilégio, não é para quem tem colégio, mas talvez para o analfabeto, pois se ele cometeu crime, não tem nada que o arrime, mas um fato não se nega. Não foi por descompostura, foi por falta de cultura, foi porque vive nas trevas, foi porque já vive escravo, de um tempo triste tão bravo, onde ninguém dá socorro, porque o pobre é humilhado, e ao nascer foi condenado a ter vida de cachorro. Desculpa doutor, desculpa. Deve ser minha essa culpa de não ter compreensão dessas leis que o homem traça, que só seria desgraça, em vez de ser sarvação. Peço perdão e excelência, peço mais. Peço cremença no julgamento que eu fiz, e se não for por esmola, manda os meus filhos para a escola e conserta este país. Legal, Antônio Vito! Obrigado, Antônio Vito, pela sua presença no programa Edelson Moura na TV. Obrigado, Antônio Vito! Obrigado, Antônio Vito! Antônio Vito! Obrigado, Antônio Vito! Obrigado, Antônio Vito! Obrigado, Antônio Vito!